Olá meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será a correção dos números naturais de 10 a 19 As páginas são 35, 36, 37 e 38, certo? Então das páginas 35 a 38 Vamos para a nossa correção? Na primeira questão diz o seguinte Realize as atividades Primeiro, pinte uma dezena de azul Lembrando, ele está pedindo que você pinte uma dezena de azul Não é isso? Então, se eu tenho uma dezena Quantas unidades nós temos, gente? Em uma dezena? Um Isso mesmo, nós temos o que? Dez unidades, não é isso? E aí nós vamos pintar da cor azul Dez unidades Uma Duas É porque esse lápis ele dá um contraste diferente Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Certo? Certo? Então, ó Dez unidades Não é isso? Ele pediu que você pintasse Uma Dezena Não é isso? Então, uma dezena Corresponde a Dez unidades Certo? Da cor azul Como essa cor não destacou muito A prova é só fazer um xizinho com o pincel azul Para vocês identificarem Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Certo? Na próxima E uma unidade de verde Então, uma unidade da cor verde Então, vamos pintar uma bolinha da cor verde Que está representando uma dezena mais uma unidade Não é isso? Uma dezena corresponde quando eu tenho uma dezena Se eu tenho uma dezena, o dezinho representa a dezena É igual a dez unidades Certo? Então, vocês podem observar que nós pintamos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Não é isso? Então, nós pintamos dez bolinhas da cor azul Que representa a dezena E uma unidade verde Pintamos uma unidade Somando, se nós tínhamos dez unidades mais uma, né? Uma dezena mais uma unidade Nós passamos a ter o quê? Onze Não é isso? O número Onze E agora, na segunda questão Na letrinha B Desculpa, continuando a primeira Letrinha B Pinte Uma dezena de verde E duas unidades de laranja Então, aí já vai ser diferente, né? A unidade nós vamos pintar da cor verde A dezena, né? Uma dezena de verde E duas unidades laranja, certo? Então, pega aí o seu lápis verde E vamos pintar Uma dezena corresponde a Dez unidades Isso mesmo Parabéns Então, nós vamos pintar Dez carros, certo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Deixa eu trocar o lápis Já vai ser uma tonalidade diferente Mas é verde Então, nove Dez Certo? Então, ó Ele pediu pra pintar Uma Dezena, né? Da cor verde Uma dezena representa Dez unidades, não é isso? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então, pintamos, né? Uma dezena Da cor verde E agora ele quer que pinte Duas unidades da cor laranja Não é isso? Então, ó Uma Dez unidades da cor laranja Somando, não é isso? Só uma dezena Uma dezena mais duas unidades é igual a dez Não é isso? Mais dois Que é igual a doze Então, uma dezena representa dez unidades Duas unidades é igual a doze, certo? Aí agora nós vamos para a letrinha C Circule uma dezena Então, aqui é diferente, ó Nós vamos circular uma dezena Então, uma dezena representa quanto? Isso mesmo Dez unidades, não é isso? Então, ó Vamos circular Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Aí vem aqui, ó Sete Oito Nove Dez Certo? Vamos contar para ver se está correto Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Circulamos uma dezena E vamos riscar cinco unidades, certo? Uma Duas Três Quatro Cinco Então, se eu tenho uma dezena A dezena representa dez unidades, não é isso? Que foi o que acabamos de circular Mais cinco, não é isso? Ó, riscamos cinco casinhas que corresponde a quinze, não é isso? Quinze unidades Então, a quantidade total é de quinze unidades Agora nós vamos para a segunda questão Escreva quem vem imediatamente antes e quem vem imediatamente depois dos seguintes números Aqui nós temos o número dezoito Qual é o número que vem antes do dezoito? Muito bem Dezessete, não é isso? E o número que vem depois do dezoito? Dezessete, não é isso? Vem antes E depois do dezoito? Dezoito, muito bem Dezenove Parabéns Aqui nós temos o número onze Qual é o número que vem depois? 10, isso mesmo. E o número que vem depois? Isso, 12. Fica a sequência, 17, 18, 19, não é isso? 10, 11, 12. Aí agora, qual é o número que vem antes do numeral 14? Muito bem, 13. E depois? 15. Parabéns. Então, 13, 14, 15. Aqui agora nós temos o numeral 16. Qual é o número que vem antes do 16? 15, isso mesmo. E depois? 17. Muito bem. Ficando a sequência, 15, 16, 17, não é isso? Aqui nós temos o numeral 19. Qual é o número que vem antes? 18, isso mesmo. E o número que vem depois? 20. Eita, como vocês são inteligentes. 18, 18, 19, 20, não é isso? Aqui nós temos o numeral 12. Qual é o número que vem antes? 11, isso mesmo. E depois? 13. Muito bem. 11, 12, 12, 13, não é isso? Então, aqui nós temos o numeral que vem imediatamente antes e o número que vem imediatamente depois, não é isso? Então, terceira questão. Pinte com a mesma cor as fichas que representam o mesmo número. Observe o modelo. Então, olha só. Aqui nós temos, vamos supor, 12. Então, vocês observam que está pintado da cor azul. Não é isso? Então, cada número nós vamos pintar da cor, como se lê por extenso. Vamos iniciar aqui. Nós temos 16. Então, vamos pintar primeiro aqui de amarelo. Aí o número que corresponde aqui à forma escrita por extenso. Nós também vamos pintar da cor amarela, certo? Então, 16. Cadê o numeral 16? Encontramos. Aí vamos também pintar da cor amarela, certo? Vocês podem também, gente, pintar da cor que vocês quiserem. Aqui é só uma opção que a Proval está fazendo, tá? Próximo, 11. Vamos pintar. 11 da cor vermelha. Agora, vamos procurar o numeral 11. Aqui, ó. Numeral 11. Não é isso? Próximo. Vamos procurar aqui, ó. Encontramos. 18. Vamos pintar 18 da cor laranja. Nós vamos procurar também o numeral 18, certo? Ó. Encontramos, né? O numeral 18. Próximo. Nós temos aqui, ó. 17. Vamos pintar da cor verde. Aí, vamos procurar o numeral 17 também. E pintar da mesma cor. Agora, né? Vamos procurar outro, ó. 14. 14. 14. Vamos procurar também o numeral 14, ó. 13, 15, 19, 18, 14. 14. Agora, vamos procurar, certo? Outro número. 13. Ó. 13. Cadê o numeral 13? Ó. Encontramos aqui. 13. Próximo. Vamos aqui, ó. 10, certo? Número 10. Onde está o número 10? 15, 19. Então, assim, vocês vão assimilando o número, né? A forma escrita por extenso. Como que escrevemos por extenso? Próximo. 15. 15. Cadê o numeral 15, ó? 15 aqui. E agora, ó. E agora, ó. 19, certo? E sobrou o número 19. E agora, ó. E agora, ó. 19. E agora, né, concluída a nossa terceira questão, vamos para a quarta questão. Complete o quadro abaixo. Então, nós temos os números e vamos completá-los, certo? Aqui nós temos o número 11, que é igual a quantas dezenas? Uma dezena mais uma dezena mais uma unidade, não é isso? Então, quando você vem aqui para o quadro, valor, lugar, na unidade está o número 1, não é isso? E na dezena também o número 1. E aqui como escrevemos? 11. Agora, nós temos aqui o número 12. Então, ó. Uma dezena, não é isso? Mais duas unidades. Aí, vamos também trazer esses números para o quadro, valor, lugar. Nós temos quantas unidades? Duas. Isso mesmo. E dezena? Uma. Muito bem. A forma como escrevemos. 12. Aqui nós temos o número 13. Quantas dezenas? Uma dezena, isso mesmo. Quantas unidades, ó? Três unidades. Então, quando vem para o quadro, valor, lugar, nós temos quantas unidades? Três unidades. Quantas dezenas? Uma dezena, certo? A forma como escrevemos. 13. Aqui nós temos o número 14. Quantas dezenas? Uma dezena. Quantas unidades? 4 unidades, não é isso? Então, vamos decompor aqui. 4 unidades. Uma dezena. Como escrevemos? 14. Número 15. Quantas dezenas? Uma dezena. Unidades. 5 unidades, não é isso? Então, vamos aqui para o nosso quadro, valor, lugar. 5 unidades, uma dezena. Aqui, como escrevemos? 15. 16. Então, vamos decompor, não é isso? Quantas dezenas? Uma dezena. E unidades? 6 unidades, não é isso? Então, ó. Quando vem para o nosso quadro, valor, lugar. 6 unidades. Uma dezena. Então, ó. Como escrevemos? 16. Próximo. 17. Uma dezena. 7 unidades. Vamos trazer para o nosso quadro, valor, lugar. 7 unidades. Uma dezena. Certo? 17. Como escrevemos? 17. 18. Quantas dezenas? Uma dezena. Unidades. 8 unidades, não é isso? Então, vamos decompor aqui. 8 unidades. Uma dezena. Certo? 18. Número 19. Quantas unidades nós temos? 9 unidades. Isso mesmo. E dezena? Uma dezena. Certo? Aí, vamos decompor. 9 unidades. Uma dezena. Certo? Como escrevemos? 19. Então, aqui, como contamos, uma dezena mais 1 unidade, uma dezena mais 2 unidades, uma dezena mais 3 unidades, uma dezena mais 4 unidades, uma dezena mais 5 unidades, uma dezena mais 6 unidades, uma dezena mais 7 unidades, uma dezena mais 8 unidades, uma dezena mais 9 unidades. E aqui, né, ele está decomposto aqui no nosso quadro valor lugar e como escrevemos, certo? Quinta questão, leia e copie. Então, aqui nós vamos escrever, né, vamos só ler e copiar novamente. Dez, não é isso aí, ó, vamos escrever. Dez, onze, não é isso? Onze, doze. Doze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. E aqui, dezenove, certo? Na sexta questão, observe e complete. Conte quantas estrelas estão no céu. Então, ó, vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, são quantas estrelas? São dez estrelas, não é isso? Que estão no céu. Cada estrela representa, cada estrelinha dessa representa quantas unidades? Isso mesmo, uma unidade, não é isso? Dez unidades, se eu tenho dez unidades, formam quantas dezenas? Se eu tenho dez unidades, eu tenho quantas dezenas? Uma dezena. Então, uma dezena, se eu tenho uma dezena, eu tenho quantas unidades? Dez unidades, não é isso? Então, são dez estrelas que estão no céu. Cada estrela representa uma unidade. Dez unidades, formam uma dezena. Então, uma dezena são dez unidades, certo? Sétima questão. Marque um X na resposta correta. Qual ramalhete tem mais flores? Então, vamos contar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, qual é a que tem mais flores? É o ramalhete de flores vermelhas ou de flores amarelas? Isso mesmo. O ramalhete de flores amarelas, certo? Quantas flores há no ramalhete com menos flores? O ramalhete aqui, né? Já identificamos que o amarelo tem mais flores e o vermelho tem menos. Acabamos de contar. Quantas flores tem o ramalhete de cor vermelho? Nós temos seis unidades ou oito unidades? Isso mesmo. Oito unidades. Quantas flores há no ramalhete com mais flores? Então, nós contamos, né? Tem quantas? Há uma dezena ou há uma dezena e sete unidades? Contamos que tem quantas? Dez unidades, né? Que corresponde a uma dezena, certo? Então, são dez flores no ramalhete vermelho. Quantas flores tem no ramalhete vermelho? Oito. Não é isso? Cada flor representa uma unidade. São... No amarelo tem quantas flores? Dez flores. Não é isso? Então, são dez flores no ramalhete amarelo. Cada flor representa uma unidade. Não é isso? Então, quantas unidades formam uma dezena? Dez unidades. Não é isso? Então, dez unidades formam uma dezena, certo? Então, espero que vocês tenham feito a correção até a nossa próxima aula. E aí? Gostou da nossa correção? Espero que sim. Sei que todos vocês responderam, ó. Tudo correto, certo? Até a nossa próxima aula. Um beijão. Tchau. Tchau.